Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado na quarta-feira, 13 de agosto, mais uma edição do projeto Ouvindo o Povo Terreiro. A audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores de Itapes a partir das 14h, e terá como objetivo debater a intolerância religiosa, direitos humanos e acesso à justiça com a sociedade civil, além da realização da troca de informações. No Rio Grande do Sul, o Decreto 5.577 estabeleceu ao Conselho do Povo de Terreiro a importância de preservar, estimular e proteger a diversidade religiosa como elemento fundamental de qualquer comunidade, estado ou país.